Música Música Que coisa linda Tira aqui da minha mão Música É como a mão Música Música Que lindo Música 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 A cor do seu time Azul e vermelho Ali! Ih, gol! Uhuuu! Uhuuu! Isso vai, ó! Oh, muito de brilhinhos, ó! Ai, velho da espada! Eee! 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 Aqui é as vezes maior do que eu vou! De comprimento, não de comprimento mais! Eee! 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 Carinha! É isso aí! Olha os olhos! Olha os olhos! Olha os olhos! Ele não quer! Ele não quer! Fica aí com ela, Matheus! Esse é o final! Grita! Feliz Aero Novo! Feliz Aero Novo! Feliz Aero Novo! Olha lá no Niterói! Tá vendo lá longe? Olha o coração do Niterói! Olha o coração do Niterói! É porque o Niterói é no Rio! Tá mandando coração pra gente! Mais carinhas em Niterói! Feliz Aero! 8 mil graus! De temperatura! Mãe! Tá firmando? Tô! Muito bem! Tô pegando aqui com os palcos! Tô pegando vários quadros! Tô pegando o meu raio! Mãe! Sai o meu rio! Obrigado.